O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Em suas exposições individuais na Galeria Zilda Fralete, André Mendes já mostrou seu trabalho em Portugal, na Tailândia, na Malásia e na Espanha. Seja bem-vindo, André Mendes. André, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito bom ter você aqui. Vamos começar com um cafezinho, então? Opa, maravilha. Enquanto isso, me conta um pouquinho como começou a sua paixão pelas artes, pelas artes plásticas. Já de pequeno, assim, eu sempre tive uma proximidade com o Universo das Artes. Meus pais são entusiastos da arte. Minha mãe do teatro também, da música. E na família, um dos irmãos do meu pai é artista plástico, no caso, Jair Mendes. Então, a minha prima, a Cris, que a gente teve a felicidade de fazer uma exposição juntos agora, eu, a Cris e o Jair. Sim. Foram três gerações, assim, dos Mendes, né? E, então, já existia, assim, né, essa faísca, digamos assim. Só faltava o combustível ali. E, desde pequeno, eu desenho muito, gosto de desenhar. Não ainda... Não sabia ainda como era essa profissão, né, de artista, de realmente encarar a coisa, levar a sério, de ter uma pesquisa, isso eu não tinha consciência, assim, do que é, né, realmente ser ou levar a vida com um profissional de artista. Então, aos poucos, eu fui provando isso, comecei com o muralismo, assim, com os painéis de selena. Isso é bem forte dentro da sua pesquisa, do seu trabalho, né, o muralismo. Como que é pintar aqueles painéis gigantescos e construir, né, toda a imagem? Porque fazer um quadro pequeno é complicado, né, ampliar ele, então... É, é engraçado que eu comecei por esse caminho. Pois é. Porque eu tinha os desenhos já e, assim, uma intimidade muito grande com o desenho. E aí eu percebi que não tinha muita dificuldade em desenhar numa folha ou desenhar numa escala, assim, é natural pra mim o desenho mesmo. Então, quando eu comecei com os painéis em cerâmica, como é uma técnica que exige muito tempo, o material específico não é tão simples quanto desenhar num papel ou riscar na areia, né, Eu tinha que fazer um estudo, aprovar um projeto e depois ampliar esse projeto. E eu contei também com a ajuda de uma pessoa com experiência na área, o Carlos Alfânio, que é uma pessoa que faz murais há muitos anos, e pude perceber e vivenciar todo o processo, né, da criação dos painéis em cerâmica. Então, isso foram alguns anos, assim, e rapidamente eu fui diversificando, percebendo que aquilo não precisava ser necessariamente só em cerâmica, que eu tinha diversas técnicas, diversas possibilidades, né, especialmente no universo industrial, digamos assim. Hoje a gente tem corte a laser, a router, enfim, plotter, a gente consegue ampliar as coisas com facilidade. Então, fui também usando outras técnicas e explorando outras técnicas. Até talvez, acho que o maior desenho que eu ampliei foi aquele de 45 metros, que é da empena atrás do terminal do Campina... Do Siqueira, ali no Marigui, né? Que aí eu usei, assim, poderia ser feito a olho nu, desenhando, seria possível. Mas como é muito grande, eu tinha um tempo determinado que eu tinha que fazer, eu optei por usar um projetor, mega projetor, lá a gente, numa noite projetou, e numa noite eu risquei todo o desenho e depois foi só ir preenchendo com as cores. Até tem o processo no meu site, se você entrar em vídeos, no andreamendes.arte.br, tem lá, mostra como foi essa pintura. Então, cada vez é uma história e a experiência que você vai adquirindo, você percebe qual é a melhor forma, assim. Mas isso foi só uma porta de entrada, assim, né, para o universo das artes. Na verdade, eu acabo separando as duas coisas, assim, o muralismo, muitas vezes as pessoas, ah, mas você é do grafite? Isso que eu ia te perguntar, é uma arte muito próxima, né, dessa arte de rua. Mas é próxima, não é igual, né? É próxima, mas quem está no grafite tem a cultura do grafite envolvida desde o comecinho. Tem a cultura do hip-hop, né? Então, eu nunca consegui afirmar, assim, ah, sou um grafiteiro e tal, porque eu sei que é muito maior, assim, né, do que simplesmente pintar um muro, assim, ou qualquer um artista que vai lá e pintar um muro e agora ele é um grafiteiro. Não é isso, né? O grafite tem mais, né? Tem mais coisas, que eu também andei de skate, escutei hip-hop e tudo mais. Mas tem um rolê, né, que a galera fala que você já vai fazendo e vai construindo desde sempre. Então, talvez eu não tenha feito isso, assim, não tenha construído, assim, esse meu nome como grafiteiro e por isso eu prefiro dizer que trabalhei como, ou trabalho ainda algumas vezes como muralista. Mas aí foi o que me deu coragem, digamos assim. Esses painéis me deram um certo respaldo, assim, de um viés comercial mesmo, né? De, ah, olha só, a pessoa quer, eu consigo fazer, eu consigo fazer um dinheiro com isso e tal. E ao mesmo tempo eu trabalhava como designer gráfico, né? Que é sua formação, né? Sou formado em designer gráfico. Mas foi gradativo, assim, como uma caminhada que uma vai ocupando muito espaço e você fala, preciso optar agora. Eu gostava muito ainda de trabalhar como designer e aos poucos fui perdendo aquele prazer, assim, de trabalhar como designer e percebendo que eu realmente tinha que dedicar mais energia e meu tempo, que o tempo vai ficando cada vez mais escasso, né, pra arte. E foi muito legal. Quando eu decidi isso, parece que deu realmente o impulso que faltava e eu fui convidado pra fazer uma exposição. Eu não tinha uma produção de ateliê ainda. Topei com um período, assim, de tempo pra conseguir produzir e fiz uma primeira individual que foi uma exposição em Portugal, na verdade. Porque na época eu morava em Barcelona e morava... Você estudou em Barcelona, né, artes. Como que foi essa experiência lá? Ah, foi uma delícia. Incrível, né? Eu sou super suspeito de eu falar porque tenho uma paixão, assim, por Barcelona e... E tem muito a ver com a sua arte, porque lá tem muitos painéis, muitos murais, né? Sim, sim, sim. Não, foi o que aí, assim, foi engraçado porque eu tava me formando... O último ano de design gráfico, ou acho que já... Recém-formado, assim, talvez. Não, não, último ano. É que eu tinha formado uma empresa com meus colegas. Então, era assim, me formei, comecinho do ano, deu aquela virada de ano novo que eu vou fazer. Eu falei, acho que eu preciso dar um tempo na empresa, assim, e tal. Já me confundi, na verdade, todas as histórias têm uma cronologia, isso. Só sei que eu tava indo pra Finlândia, pra estudar mais design gráfico, né? Ah, vou pra Finlândia, lá é o melhor lugar que tem, e tal, não sei o quê. Aí falei com um amigo meu, que estava em Barcelona, ele falou, cara, você tá louco, meu, aqui é calor, tem praia. Tua cara, você tem casa aqui, vem pra cá, você vai amar. E não deu outra. Foi amor à primeira vista, assim. Cheguei lá, tava em casa, assim. E aí trabalhei por um período até conseguir fazer uma... ter um sustento, assim, né, pra me bancar lá. E aí consegui ingressar num curso de desenho artístico. E só... são catalisadores, assim, né? Acho que quanto mais oportunidades a gente tem de aprender, a gente vê que a coisa vai fluindo mais e vai percebendo qual é o caminho. Então, até hoje eu tô nesse caminho, né? A gente vai aprendendo mais e mais, assim, e descobrindo. Acho que a arte daí tem esse... é ilimitado, né? Acho que é com o universo, assim, realmente... acho que se compara ao universo, assim, porque você pode ir pra qualquer direção. você tem uma... Abriu muitas possibilidades, né? Existe uma linha sua, mas ao mesmo tempo você pode romper com ela se você perceber que aquilo não é mais... não faz mais sentido pra você. Então, é... você... quanto mais você se envolve, mais você vê que você precisa aprender, mais você vê que tem mais o que explorar, que ainda é um começo, e que as coisas ainda estão evoluindo, e as portas vão aparecendo e é muito legal, assim. Acho que foi uma entrada só e a gente acaba agora descobrindo sempre, assim, o caminho. A gente tava conversando um pouco antes de começar aqui o programa até a respeito disso, né? Da sua nova descoberta, que é trabalhar com essa questão do processo artístico, né? Não do final da exposição. Como que é isso? É, isso é um desejo, assim, que eu... que já tava latente, assim, há algum tempo, por alguns trabalhos que eu tava realizando, que eu percebia que o processo era tão importante visualmente e como experiência quanto o trabalho, assim. Então, tem um trabalho que eu faço que a tinta vai se acomodando aos poucos, que eu pressiono a tinta com o vidro e ela vai criando essas formas e tal. E eu via que o momento de fazer isso era, assim, muito lindo, muito bom de se ver, de fazer. E eu falava, pô, as pessoas têm que ver isso. Então, eu ia fazer, às vezes, tinha alguém no ateliê e ia falar, vem aqui ver que eu vou fazer a parte mais legal agora, sabe? E aí eu resolvi filmar isso. Aí eu filmei esse processo, que é hoje transformando um vídeo, eu expus numa galeria que mostra só vídeos agora, numa tela horizontal. Foi super legal, mas digamos que esse foi, assim, um primeiro nuance dessa questão do processo. O que vem me chamando a atenção há algum tempo é a organização do meu ateliê. Então, eu estou trabalhando há algum tempo com... não vou chamar de objetos, mas são esculturas, são formas que anteriormente eram bidimensionais e que agora já entraram... estão validadas como objetos tridimensionais, digamos assim, e agora realmente pertencem ao espaço. Então, eu estou com essa discussão com a escultura há um bom tempo, né? Eu sou um autodidata em técnicas e vou criando as minhas técnicas. Então, essa experiência, às vezes, pode demorar um tempo, assim, né? E eu via que o ateliê ficava muito interessante, sabe? Com todos os objetos que se espalhavam e com tudo aquilo e chegava no auge da produção, aquilo era um caos, assim, mas que eu já tinha feito várias fotos porque era muito legal como essa desordem criava uma nova ordem no espaço, sabe? E como as coisas do dia a dia, né, do uso do ateliê ali acabavam tendo uma relação ou se relacionando com os objetos que eu estava criando e aquilo tudo se transformava numa instalação para mim. Porém, chegava o dia que eu tinha ou que ir para a exposição ou levar as coisas para a galeria, alguma coisa assim, e eu tinha que organizar tudo aquilo. Faz-se uma asepsia geral, as obras vão para a parede branca e lá está a obra e eu achava que aquela obra, sabe, ela ficou sozinha, assim, ela ficou faltando, assim, como se ela estivesse com saudades de casa. Urnão-pincel, né? É, aquela coisa lá, aquela cadeira caída, alguma coisa, assim, que estava criando um universo para aquilo que não era só a coisa como objeto de arte na parede. E qual que é a tua intenção ao fazer isso, ao mostrar o processo, revelar esse lado do processo para o público? É, de alguma forma, até de aproximar o artista do público? Não é necessariamente de aproximar o artista do público, mas é de mostrar mesmo essa parte que nunca é mostrada, assim, não nunca, né? Existem pessoas que já trabalharam dessa forma, assim. Mas é deixada de lado, né? Mas é que é muito interessante. Para mim, eu estava... Eu percebo que, às vezes, chega a hora do trabalho que eu acabo não fazendo... Eu vou poder ser mais audacioso, vou ter coisas que não estão terminadas, que se o cara bater, vai cair. E que, ai, mas esse aqui está à venda? Ah, não, não está à venda. Não, ele é isso aqui mesmo? É um extensor de pintura com um negócio... É uma experiência, entendeu? São coisas que... Eu acho que, hoje em dia, a gente não tem mais essa... finitude, assim, da obra de arte, assim, tão... com tanta importância quanto outras coisas que estão vindo, assim, que acabam tirando essa... esse objeto de arte, assim, do lugar tão mais pertinente, assim. Então, eu acho que... você ter a oportunidade de mostrar uma instalação que é um processo de trabalho e que aquilo vai... No dia seguinte, eu vou poder continuar isso, ou mudar, e isso vai se transformar e vai continuar uma transformação. E as pessoas, o Tiju, como é, é um dia só. Então, ele é feito para isso, para esse evento, para uma coisa totalmente efêmera, assim, sabe? Então, também já é algo que se discute, né, na arte hoje, assim, que não... As pessoas fazem muita performance, né? A arte efêmera, né? É quase... É quase uma performance do meu espaço de trabalho, entendeu? Não minha, né? Assim, eu não vou estar lá e as pessoas também não vão, não é? Não quero que elas interajam com os objetos ou que elas façam alguma coisa. Só vai estar lá, assim, elas vão ter a oportunidade de entrar no lugar que vai estar em experiência. É como uma visita de ateliê que você acaba podendo... tendo a oportunidade de ver mais coisa. Você vê, ah, mas é aquilo que ele usa, aquele pote. Como que é aquele pote, sabe? Porque tem mais coisa além da obra, sabe? Que também é legal, assim, eu acho que é isso que eu... Ah, quer mostrar. É, porque as coisas que eu acho legal, assim, sabe? Que se misturam com o meu trabalho. Essa combinação, assim, então é por aí. E como que foi a sua experiência no Arte Basel? Esse ano, né, você foi pra lá, como que foi? Foi muito legal. Foi em junho desse ano, um convite de uma galeria, na verdade, de um brasileiro que reside em Paris há 20 anos, que recebeu o convite do curador pra participar de um projeto que se chama Solo Project. Como funciona? Os galeristas, convidados, eles devem selecionar apenas um artista pra participar dessa mostra, de uma feira, e paralelo, lado a lado com a feira, existe uma mostra, que daí é o Solo Project, que eles selecionam uma obra ou algumas obras, mas de um artista apenas, sem aquele espaço de stand, assim, é como uma exposição, você circula uma exposição. E eu levei a minha primeira obra dessas tridimensionais, assim, eu produzi pra lá. Então foi super legal, todo o processo de fazer essa obra, de estar em contato com a galeria de fora, de me preparar pra um evento tão importante, e chegar lá e poder vivenciar isso, que eu acabei indo até lá. e... é um evento, assim, maravilhoso, porque a cidade realmente respira arte contemporânea, todos os museus fazem as melhores aberturas do ano, muitas galerias, muitas feiras, além da feira principal, que é mega, assim, né? Então você encontra, assim, pessoas super legais, que estão também, né, vindo de Berlim, vindo de outros países, com um trabalho fresco ainda, jovens, pessoas super experientes, né? Tem daí Unlimited, que mostra só os mais, mais, assim, com trabalhos de Ai Weiwei, Anish Kapoor, James Turrell, todos os grandes nomes estavam lá, assim. Então é essa... essa oportunidade de estar nesse mesmo momento também mostrando um trabalho e especialmente de vivenciar e ver todo esse movimento, assim, ele é... é muito importante, eu acho, para... para um artista que, né, que está querendo mais, né? que está desejando também participar, né, de uma cena internacional de arte, porque, de certa forma, tem esse lado também, né? São feiras comerciais, né? E o artista tem que se posicionar, de certa forma, para conseguir, além do trabalho, o trabalho já se posiciona, mas o artista também tem que se posicionar como pessoa, né? E querer estar lá e participar, então foi muito positivo, assim, muito legal. E a sua obra, essa obra que você levou para lá, ela parecia um estômago, era isso mesmo? Um balão? O que que era? Pois é. Era de resina? Ela é resina sobre tela inflada, assim, ela é inflada com uma espuma, ficou bastante visceral, né? As pessoas olhavam mal, parecem umas entranhas, assim, e é engraçado, porque o meu trabalho sempre teve uma relação muito com o colorido, cores, ah, um trabalho feliz, então, não sei o que, você parece ser um cara tão feliz, e os trabalhos tão felizes, e aquilo foi, assim, tão legal, porque eu fui desenhando essas formas e escolhendo uma palheta de cores e provando isso, e eu também fui surpreendido, assim, pelo resultado final, assim, e achei, assim, maravilhoso, assim, porque saiu realmente um trabalho, eu fiz outro já, e eles saem todos com essa cara, assim, com essa cara meio de, parece que puxou o coração, ou que é um... Foi muito legal mostrar isso entre muitas outras obras, assim, as pessoas não conseguiam perceber exatamente o que era aquilo como técnica, né, eu acabei desenvolvendo essa técnica. E você desenvolveu ela só para essa amostra? Não, você já trabalhava com... Eu já trabalhava com a resina, já estava, já com isso em mente há muito tempo, assim, eu queria que crescesse, assim, queria fazer uns bonecos, eu não sabia como explicar aquilo, assim, falava com o costureiro, ah, mas e se eu costurar uma na outra, encher, vai dar certo? Ah, vai, mas não pode parecer uma almofada, vai ficar... Sabe, eu fiquei muito tempo, assim, cozinhando, digamos assim, essa ideia, chegou na hora, eu falei, vou fazer aquela coisa, se não der certo, daí eu faço cinco coisas ao mesmo tempo, assim, então, vou fazendo, vou fazendo, fazendo, porque eu posso escolher depois, né, para eu ter opções, assim, do que, e não tinha nem como optar, aquilo lá ficou demais, assim, eu falei, é isso, só vou olhar, só isso, só levei aquela obra, é enorme, né, tem dois metros e setenta, assim, por... E como que foi esse transporte? Ah, eu consigo esvaziar ela, enrolar, porque é flexível, e depois encher de novo. Nossa, ficou como um balão mesmo, né? Mas o que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo com um poliuretano rígido, expandido, então, agora, tá... Ela, tá diferente, assim, mas, não que seja assim, que só vá fazer assim agora, mas... É uma técnica em desenvolvimento, e é muito legal, porque daí abre... Novas possibilidades. A escultura tem isso, né? Ela não... Tem. Não fica... Eu queria que as coisas flutuassem, sabe? Eu tinha essa... Esse era o desejo. E aí, teve uma explicação muito legal, que o Tony Camargo me falou uma vez, ele falou, é, André, pintura é janela, e escultura é cadeira, então, não adianta, a cadeira, ela tá no lugar, a pintura, você pode, você vai e faz o que você quiser, mas a escultura, ela tem que estar em algum lugar, né? E... É exatamente isso, você vai, daí você pendura com finos cabos, o cabo tá lá, você faz uma arte, mas a arte tá lá, tudo que você faz, ela participa, ela faz parte da escultura, ela é a escultura, então, é... né, o... 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 a gravidade acaba sendo uma das questões, assim, eu acho, né, da escultura, e agora eu tô... tô brincando com ela. Transitando um pouco entre pintura e escultura? Totalmente, é. As esculturas já... já evidenciam essa relação com a pintura, assim, porque elas têm uma matéria que é uma tinta, assim, é uma resina que escorreu, que... é... tem muita relação com o fluido, sabe? Então... é... e o espaço eu também vejo, assim, eu paro em algum ângulo e vejo aquilo tudo como uma pintura, assim, sabe? É... não tenho como escapar desse olhar, assim, então... um pintor que caminha para a escultura, digamos assim, né? Entendi. Então, é... Boa definição. Gostei. É... É que as artes, elas acabam se encontrando, sempre, é que não... Então não tem como, e essa definição já era, né? É... Cada vez mais a gente vê... Que você é. É. Poxa, até mesmo o... 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 o cara que só... só faz pintura por 20 anos, se bobear, você vai no ateliê dele, ele tem uma coisinha ali, que ele... Escultura. Sabe? E os que já estão menos comprometidos, assim, as pessoas que não... que não... não ainda... não querem esse rótulo, nossa, eu estou vendo coisas tão legais agora, assim, como dípticos, é... uma foto e uma escultura, né? Ou... um trabalho que é uma... uma... já... já vem com os artistas de performance há muito tempo, que ele tem que mostrar performance, daí como que ele mostra, daí ele tem um resultado da performance, daí o cara pega o mapa, daí ele... então tudo... tudo já se mistura, já existe uma... E é muito interessante esse processo, né? De misturar, de mesclar as artes, E as pessoas também digerem as coisas com mais velocidade hoje e... e conseguem trabalhar com mais coisas, digamos assim, o... a pessoa que... que... descarta tudo que está acontecendo em pintura ou escultura no mundo ou em performance ou em fotografia, como que ela vai trabalhar? Como que o trabalho dela vai... vai... vai existir? Né? Se... as referências estão saltando na nossa cara, assim, e de repente aparece um cara que com... não sei qual ferramenta 3D, ele... põe um óculos e você faz e pinta e você entra num lugar e está lá a coisa, na tua cabeça está lá, porque você está vendo aquilo. Então tem... é... coisas que... vão surgir ainda que... vão ser novos caminhos para... para a experiência da arte, Eu acho que a arte vai também muito para esse... lugar da experiência do... é... espectador, do interlocutor, sem mesmo existir, né? o objeto de arte, assim, então talvez tem um... vai ter esse outro lugar, assim, que... a gente aí vai ver daqui a pouco. Esperar, né? André, muito obrigada, viu, por terem mais uma vez, por terem aceitado o nosso convite, foi muito gostoso bater esse papo com você. Parabéns pelo programa de vocês, demais. E muito sucesso, viu, com muitas e muitas obras aí. Legal, obrigada. Obrigada. Tchau.